População de todo o Brasil, preste atenção, você que é pai, você que é mãe, fique atento no que estão tentando colocar na cabeça dos jovens. Prestem atenção no que os escoteiros do Brasil publicou na página oficial. O Encontro da Juventude, olha aqui ó, página Escoteiros do Brasil oficial, lembrando que eu fui escoteiro por mais de 10 anos, tá? E eu sei muito bem que o estatuto diz que é proibido manifestação política dentro do movimento. Olha aqui ó, a bandeira do Partido dos Trabalhadores Jovem no meio da reunião da Conjuve do Movimento Escoteiros do Brasil. Você que é pai, você que é mãe, fique atento, é isso daqui que você quer pro seu filho? No próprio estatuto diz que é proibido qualquer tipo de manifestação política dentro do movimento. Se Balden Paul estivesse vivo, ele estaria furioso com isso daqui, ainda mais do lado que é. Nós temos que proteger nossos jovens, sabemos muito bem que o movimento escoteiro é pra formação de jovens para lidar com a vida e não pra militar. Portanto, compartilhe esse vídeo, mande no seu grupo escoteiro, mande pro seu pai, mande pro seu filho e fique atento. Não podemos permitir que isso daqui aconteça no movimento escoteiros do Brasil, o maior movimento da juventude do mundo. E aí Obrigado.